Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, novamente, vamos falar sobre a nossa queridinha Oi, por quê? Por que eu vou fazer outro vídeo da Oi? Porque a mídia parece que não desiste de fazer um alarde sobre o que não tem, sobre o que não está acontecendo, tá? Então vamos dar uma olhada nessa notícia, depois a gente dá uma olhada no gráfico novamente, apesar de eu já ter feito uma análise no fechamento de ar, a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais macro novamente, para acalmar vocês aí, e se você está vendo esse vídeo, o fechamento de ar já foi postado, dá uma conferida lá no canal, lembrando que a gente vai fazer a live ainda de mil inscritos, não esqueci, tá? Eu só preciso, eu gostaria que a aba comunidade no YouTube fosse liberada, para eu poder perguntar para vocês o que vocês querem ouvir na live, beleza? Mas eu não esqueci, ainda vai ter. Então me segue lá no Instagram, 2 mil inscritos, 2 mil seguidores no Instagram, eu vou sortear a mentoria, dá like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, comenta, e é isso aí, vamos para a notícia. Cadê reprovaria a venda da rede móvel da Oi para a Tim? Claro e Vivo, de jornal, diz jornal, começa aqui, né? Jornalismo brasileiro no seu melhor, né? Deixa eu tirar esse ponto fixo, não, deixa ele aqui. Há grandes chances de o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o KD, de reprovar a compra da rede móvel da Oi pelo consórcio formado pelas rivais Tim, Claro e Vivo, segundo técnicos da autarquia ouvidos pelo jornal O Globo. O órgão ficaria preocupado com os efeitos na concorrência se a operação for concretizada. Já está tudo errado aqui, já está errado o português, tá? Então, já perde um pouco de credibilidade aí, investing está caindo aí na onda de fazer mídia contra a Oi, tá? Diferentemente se a venda for uma empresa entrante no mercado. As ações da Oi tem forte queda na B3, só voltando aqui rapidinho, galera, é óbvio, né? A gente já tem um monopólio e um cartel de telecomunicação aqui no Brasil. Se for diminuir uma e ficar só 3, o negócio vai piorar, é lógico, né, galera? Você tem que abrir um mercado para deixar mais concorrente vir. Então, é óbvio que se a Highline vier e comprar, vai ser mais positivo para o consumidor, para o final, para o brasileiro, tá? As ações da Oi tem forte queda na B3, com os papéis ordinários, ou EBR3, com maior volume de negócios, são negociados com baixa de 6,17 a 1,52, tá? Enquanto os preferenciais... Mas isso aqui não importa, a gente já viu que teve queda. A possibilidade de reprovação não seria a única dificuldade na operação. Caso a Oi aceite a proposta das concorrentes, a avaliação do KD poderia demorar até um ano devido à complexidade do assunto. A gente já sabe disso, isso aqui já foi informado. Isso aqui não é notícia má, tá? Isso aqui não é notícia negativa. Isso aqui é mídia querendo fazer alarde para derrubar o preço da ação e tá funcionando, tá? O prazo do KD para avaliar casos de concentração é de 240 dias prorrogáveis por mais 90, ou seja, basicamente um ano, tá? Quase um ano, 11 meses. Por outro lado, a vinda da rede móvel da Oi, que tem 34 milhões de clientes, para uma empresa entrante no mercado, levaria a uma análise mais rápida pela autarquia, para extrair a menos problemas de concorrência. Ou seja, a gente tem um órgão que regula reclamando de monopólio. Olha que hipocrisia e incoerência, né? Que ironia, mas enfim. A Highline, da gestora americana Digital Colony, participa do certame. Eu não sei se é assim que se fala, tá, galera? Se alguém tá ouvindo aí, tá sabendo que eu estou falando errado, comenta aí que conhecimento nunca é demais e admitir o erro também não, tá? E tinha exclusividade nas negociações até ontem à noite, com uma proposta abaixo do consórcio das três rivais da Oi. Mas acima do preço mínimo de 15 bilhões, estipulado pela Tele na venda de suas operações. A oferta de Tim, claro, e vivo é de 16,1 bilhões. Mais um erro da matéria. Olha só que matéria mal escrita, mal produzida, mal revisada, mal editada, tá? E você já vai ver como a própria matéria se discorda, tá? A definição do vencedor deve ficar para o dia da Assembleia de Inqueredores da Empresa, que deve ocorrer ainda em agosto. Exato. Desistência ou não? A desistência da Highline do certame chegou a ser divulgada no final da semana passada, mas a empresa controlada pela Digital Caller não cobriu a proposta do consórcio entre Tim, vivo e claro. A edição de segunda do Valor Econômico destacou que até a noite de domingo, a Highline do Brasil ainda estava em negociação com a Oi, uma vez que o prazo do contrato de exclusividade se encerra ontem. Uma das fontes que acompanha as conversas disse ao jornal que não existia a desistência da Highline, ah, não diga, né? Aquele Lauro Jardim fez aquele fake news e a gente já desmascarou aqui no canal, se você não viu. Conferem nos vídeos da Oi, eu até criei uma playlist para ajudar quem quiser se informar sobre a Oi, então dá uma conferida aí. A única mudança seria que com o final do prazo de exclusividade, a Oi poderia negociar com o consórcio. Além disso, a fonte lembra que o acordo de exclusividade firmado com a Highline, provedora de infraestrutura de telecomunicações controlada pela gestora Digital Caller, não obrigaria a Oi a acertar nenhuma proposta. E aí, olha só, a Oi avalia suas redes de telefonia e internet móveis, que reúnem 33,9 milhões e em ao menos 15 bilhões, então isso aqui a gente já sabe. A primeira oferta partiu de Tim, vivo e claro, o valor não foi informado, mas a reportagem apurou que foi de 15,1 bilhões. Ok, presta atenção. Na sequência, Highline, empresa especializada em infraestrutura de telecomunicações e controlada pela americana Digital Caller, colocou na mesa um valor não revelado, mas superior a esse lance. Olha a controvérsia da própria matéria agora. Daí veio a reação de Tim, vivo e claro, com nova proposta agora com valor de 16,5 bilhões. Ué, não era 16,1? Ou seja, matéria sem nenhuma credibilidade. Só para causar medo e causou, tanto que derrubou um pouquinho das ações da Oi, ainda mais por ser postado no Invest, que é um site de investimentos. Em comunicado oficial, a Oi já disse que o novo lance do trio de operadoras tem condições financeiras mais vantajosas. Já nos bastidores, não descarta nenhum proponente. O comentário é de que o lance da Highline é bom bastante para vingar. Isso porque o lance vencedor não será pautado apenas pelo seu valor. A gente já viu isso no vídeo também, do que eu comentei aí na madrugada de hoje, que o valor aqui dessas ofertas vai digitar o valor do leilão. O plano da Oi prevê que a direção poderá aceitar a segunda melhor proposta. Isso aqui a gente já sabe, já saiu no novo plano da Oi também. Quem está ligado na Oi sabe disso daqui já, hein? Desde que com preço até 5% inferior àquele apresentado na proposta de maior valor, mediante justificativa fundamentada. Ou seja, a matéria é para causar alarde, tá? E aí a gente vai olhar no gráfico o que está acontecendo. E por que vocês têm medo? Eu não sei, olha só. A gente tem uma ação que estava lá no 60. A gente tem uma ação que está subindo, respeitando essa projeção de Fibonacci diagonal. Ela esticou demais, era óbvio que ela ia corrigir demais. Tocou e respeitou a terceira linha de Fibonacci. E mesmo que ela vier tocar a quarta linha do Fibonacci, ainda vai ser uma tendência de alta. Ainda vai ter perspectiva de alta. E a gente tem datas relevantes, que é o segundo trimestre, o resultado do segundo trimestre da Oi e a reunião da AGC. A reunião da AGC, que eu não sei nem porque eu chamo assim, que na verdade é a Assembleia Geral de Credores, né? Como é que é? A AGC, Assembleia Geral de Credores, isso. Ela é o que mais importa para a Oi, porque é onde vai ser aprovado o novo plano, tá? Para os credores poderem receber a dívida deles. Então é isso que importa. O gráfico está mostrando a tendência de alta, não sei por que vocês insistem em achar que a ação vai voltar a 90 centavos. É óbvio que não vai. Notícia move e gráfico? Lógico que move. Mas a notícia que move o gráfico, mas o gráfico continua com sentido, tá? E continua com sentido. Moveu hoje e continua com sentido. A gente tem topos e fundos ainda ascendentes, não tem nada de novo aí. Então é mais uma matéria para alarmar o coitado do investidor que está desesperado e comprou topo, que está cheio de galera que comprou topo aqui. Paciência, vai ter que casar um pouco com a ação agora, mas não se desespere. É uma ação para longo prazo, então não tem alarde, tá bom, galera? Esse era o vídeo, já ficou longo, não queria que ficasse tão longo assim para não ocupar tanto tempo de vocês. Lembrando, 2 mil seguidores no Insta, sorteio de mentoria, me segue aqui no... Se inscreve aqui no YouTube, ativa o sininho, comenta, compartilha, dá like e logo, logo tem a live. Comenta aí qual que é o tópico que você gostaria de ouvir lá e tamo junto, um abraço e até a próxima.